Salve! Aqui quem fala é Kayseri Kani para mais um vídeo de The Last of Us Seguindo aqui, né? Fugindo da escola Vamos lá E aonde vai dar tudo isso daqui, né? Beleza Nós tivemos no vídeo anterior Nosso primeiro confronto Com a WLF Beleza Melhorei todos os itens de furtividade Para depois começar a melhorar os outros Tá bom Beleza Tudo no máximo por enquanto A gente precisa chegar na rua Vamos chegar então, gatinha Putz Tomara que deva explorar os outros cantos lá Legal, a barra parece limpa É Parece tudo bem Beleza Dá uma olhada Ela é uma deles Ela que se foda Lê a carta Jordan Isaac nos mandou pra passar duas semanas na estação de TV Tem cicatrizes na área Segue algo pra te manter entretido, Lia Estação de TV Acha que ela ainda está lá? Vamos descobrir, né? Então Fica perto desses prédios altos Por ali Tá bom Bora ver essa Lia Beleza Dá pra voltar aqui, né? Eu não cheguei a olhar alguns cômodos Olha o visual lindo desse jogo, né? Nos outros cômodos eu entrei, né? Aqui foi de onde eu vim Ah, aqui eu não tinha Ah, não Eu tinha sim Opa, aqui não É um lugar mais difícil de acessar, né? Sim Às vezes passa batida, você viu? E geralmente tem coisa boa, né? Beleza Beleza Infelizmente a estrela, né? Achei que eu estava fodida lá atrás Foi explodida, né? Aliás, valeu por me salvar Agora seguiremos a pé Então Esses são os lobos Armados até os dentes É, são mesmo Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível Isso muda alguma coisa pra você? Não Caralho, a Dina Deu um rolê, né? E quando perceberem que a gente saiu da escola E matou as porras dos amigos deles Eles vão sair pra procurar com tudo Não acredito que atacaram do nada assim Esse pessoal não é feito agente E se a gente fosse refugiados? E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam pra isso Cara, essa aqui é uma área meio grande também Se eu não me engano A gente tem algumas casinhas, né? Aqui tem uma infectada, tá? Tô pronta Pegou ele? Aham Merda Ai, meu coração tá meu Eden Beleza Vamos ver o documento que tem aqui Me morderam A Tina morreu A gente andou enchendo a cara na patrulha Era um posto tão bostinho Sem infectados Sem cicatrizes Longe de tudo Aí, como o irmão dela faz uma bebida da boa A gente aproveitava para beber e bater papo Foi assim por meses Os corredores pegaram a gente no pulo perto da marciaria Fala pro irmão da Tina que eu sinto muito Eu tentei salvar ela Avisa pra minha mãe que eu amo ela Cheve É, a galera aí Mô, boscou Tomou na taca, né? Me curar aqui, né? Porque Não consigo fazer mais Beleza Quando eu jogo Sei lá Parece descuidado Talvez sejam burros Talvez Que? Talvez vocês Não eram quem eles estavam procurando Então, deixaram ele Eles espancaram a gente bonito Aquele Jordan me deu um chute na cara É Verdade Qual era o nome da garota no bilhete? Aquele na estação de TV? Lia Era ela Ah Era aquela da trança? Não A única coisa que eu lembro dessa É o som dela chorando na cara do filho da puta sádico Que eu retalhei Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe Descobrir cadê os outros E avançar daí Você vai perguntar o motivo deles? Aham Isso aí Faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Hum Nada de novo Qual é a probabilidade dele ter Feito coisa que você não sabe? Alta Ele não era Do tipo que conta muito Ele deve saber mais de todo mundo Que se encrencou com o Joel Hum Beleza As regras da WLF devem ser sempre seguidas Todas as instruções de soldados Todos os soldados do WLF devem ser seguidas Todos os colaboradores da FEDRA serão executados Só se pode deixar a área designada com a devida permissão Para que a FEDRA está vigente até a segunda ordem É Não mudou tipo nada né WLF E E E E FEDRA Pelo menos As primeiras impressões Dá a entender que é tudo uma bosta só Só talvez não queira ter o controle do governo né Essa FEDRA chegou Beleza Beleza E Cara, essas áreas muito grandes assim, é ruim, é confuso de ficar explorando, né? Você não sabe pra que lugar ir, que lugar que você vai ao certo, acaba que você fica andando muito, eu acho que o caminho é por aqui, é, acho que sim, porém eu vi ali um lugar, uma janela que dá pra subir, eu acredito que tem alguma coisa ali, não é um negócio fácil de se perceber, eu creio que deve só ser um lugar para pegar itens, essa daqui ó, é isso mesmo, se a Gina questionou é porque não é o caminho principal Pode parecer que eu sei tudo, tá, mas grandes coisas aqui eu não lembro, nem é querendo, ah, tipo, eu zerei três vezes, mas caminhos, essas coisas, talvez eu veja mais do que deveria se fosse a primeira vez, né, claro, mas não lembro tudo não, vive, roubaram a gente ontem à noite, foi o Jimmy, espero que ele tenha agido sozinho, se vocês estiverem aí na pior, podem falar comigo, eu me importo com você e com seu filho, agora mais do que nunca a gente tem que cuidar uns dos outros, já tem bandido o bastante mandando na cidade, opa, se você botar um pouco de sal e água nessas aqui, tem quase o gosto do artigo legítimo, não é muito, mas tomara que ajude você a sobreviver até a próxima área segura pelo menos, Raul, 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 sei lá, como que fala Raul em inglês? eu sei que Paul, que Paul, fala Paul, olha lá ele, fala Paul, né, quando escreve com P, com R eu não sei, beleza, vamos lá, tem uma guitarra quebrada, um quarto bem adolescente, né, bicicleta, quebrada, álbum de rock, prancha, bem descolado mesmo armadilha explosiva, descobri uma nova arma aí, que talvez eu não pegaria, se eu não tivesse vindo explorar essa região, né, beleza, explorei tudo aqui, toda a exploração vale a pena gata, você é The Last of Us, nada é perdido, vamos lá, né, continuando aqui é bem, mais exploração aqui do Game Game Play né, e isso pode ser um problema pra muitas pessoas, tá, que The Last of Us, parte 2 principalmente, envolve muito a parte de exploração, né, tem galera que talvez não se adapte com esse tipo de, de Game Play, né, acho que pra fazer vídeo talvez não fique tão legal, né, que nem a gente tá fazendo aqui a Game Play, talvez não fique tão atrativo, assim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, arma branca, a nossa arma branca, a minha Não é via de uma cicatriz? Estava a cada um. Bom, então as cicatrizes devem matar. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Eu tenho um problema com essa HUD desse jogo. Eu não acho muito visível. O primeiro jogo era todo coloridinho e tal. Era bem mais fácil de você ver ali. Aqueles detalhes pequenos ali. Eu não acho que fica tão claro nesse jogo. Caralho. Sobrou algum? Não, né? Acho que não. Ótimo. Merda. Você reconhece algum deles? Não. Toda hora você vai me perguntar isso, minha truta. Fala, sim. Nossa, a quarentena é enorme, né? Não é? Ela é grandona, sim. Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não. Vamos explorar essa loja aqui. Vamos explorar essa loja aqui. A loja é uma lavanderia, né? Não. Eu vim daqui. Aqui acho que não tem nada. Cara, é muito aberto aqui, ó. Eu vou na outra loja ali. Eu sei que vai aparecer mais inimigos ali pra frente. Lá de Halloween, né? Tralha de Halloween. Essas coisas aqui são engraçadas. Não curto muito. Não curto muito. Aqui, se eu não me engano, tem uma bancada também. De melhoria de arma. Me engano, tá bem aqui. Tá bem aqui. Não, não, né? Um... Um... Eu vou matar eles, depois eu... Opa! Opa! Tá bem! Não! Opa! Opa! Tem um aqui! Não tem! Ah, é a Gina, porra! Vem embora lá! Opa! Vem embora lá! Né, desculpa! Pega! Opa! Anda! Beleza, dei uma anubada ali, mas tá tudo bem. Já matei todo mundo, até me perdi aqui na verdade, ah tá, vou dar uma melhorada nas armas né, vamos ver o que que eu posso melhorar aqui, vou usar essa do carregador, é muito massa ver ela realmente modificando a arma né, cadê esse tiro? Vou melhorar também a cadência da pistola, estabilidade, vou melhorar também a estabilidade, por enquanto meu foco vai ser nessas duas armas tá, eu não vou mexer mais nada não. Beleza. 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 Vamos lá, né? Descendo a rua aqui Tem uma loja aqui que dá pra explorar Aqui tem estaladãs, né? Que susto, Dina do carai! Que susto, Dina do carai É mentira, pô Esse jogo tá me trollando nessa questão dos instaladores aí, tá? Não é do primeiro vídeo aí não que eu vi Tá, vamos lá A gente mora no stealth, pá No silenciozinho Olha a velocidade que eu tô andando Olha como que ela mata rápido Com a melhora, né? Só pra vocês verem Ah, cara, ela matou Cara, a Dina Ela é pro eficiente, hein? Eu creio que é só um lugar pra pegar os itens, né? Tá, que você sai pra rua Aqui tem que ser uma saída também Ah, não Tem algumas coisas aqui Tem um documento aqui, vamos ler, né? Fran, chegou a hora Na sua vizinhança Conforme a gente For fazendo a limpa A gente vai levar todo mundo pra base Ninguém precisa surtar É tudo temporário Só pra gente conseguir separar o joio do trigo Mal posso esperar pra dividir uma cama contigo de novo Chega de ficar passando bilhete escondido No estúdio de merda Rebeca Ó, finalmente poder fazer outro silenciador Faz hora que eu tô querendo Beleza, é isso aqui, né? Uma livraria Booker É muitos caminhos Eu falo, cara Uma área muito grande pra se explorar E já dá pra saber qual caminho é pra ali, né? Mas não custa vir aqui ver se tem alguma coisa Uma muniçãozinha despercebida aqui Aquela é zumbi lá na frente? Ou são pessoas? Como deixar ambos os entranais, companheira? Igual a como deixar os desertores sair Desertores são os cruzões Eu não dou a mínima Se eles não querem ficar aqui, então não querem ficar aqui A Dina é como sempre matadora, né? Dá pra contornar alguns caminhos aqui, né? Mas não vale a pena jogar sem explorar tudo, né? Porém, eu confesso que é um pouco chato, tá? Sendo fã do jogo, acho meio chato Ter que ficar andando todas essas áreas Aqui Asso, a direita. Quase que instantâneo, cara. Que essa melhoria. Merda. 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 Pra cá, creio eu que não tem nada, né? Merda. Talvez tenha algum colecionável e tal, mas... Nada que seja de grande relevância. Ó, tá. Isso tu não mostra antes, né, filho? É, pena que vocês não estarão lá, né? Cara, a Dina ajuda muito, hein? É. 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 Vem aqui! Ela tá correndo! Ela tá correndo, ela tá correndo, ela tá correndo, ela tá correndo! Ela tá correndo, ela tá correndo, ela tá correndo! Ela tá correndo, ela tá correndo, ela tá correndo, ela tá correndo! Beleza! Vamos lá. Eu acompanhei um pouco das WLS, né? Tem que ter um caminho. Tá, vamos seguindo aqui, né? Vamos subir pro primeiro andar. O caminho é por aqui, primeiro andar. Então vamos dar uma última olhada aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? Beleza Esse vídeo será encerrado assim Tem que atravessar aqui pro outro lado Me dá a mão Aquele prédio redondo Parece a estação de TV do seu mapa Parece Bora Beleza pessoal É isso pessoal Vou encerrar esse vídeo aqui por aqui Deixa o like, comenta Compartilha Fui Tchau 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 Tchau